Salve, salve galera do canal, beleza? Eu sou o Nildo, galera, tô de volta aí com o Sniper Elite 4 Paramos aqui na... Na entrada aqui, ó, matamos uns caras aí E eu parei aqui dentro dessa casinha aqui, galera, ó Então vamos continuar aí, mas tem um cara de cara, tem um monte de morto aí na rua, aí, lá de fora E tem mais gente pra poder matar aqui, tá aqui, aparecendo ali já, ó Vou pegar um tiro aí na cabeça do cara Tem o olho certeiro, ó, tiro no olho O garço tá comendo, tem mais gente aqui ainda, tem mais um cara ali Tá meio escuro, então você tem que prestar muita atenção, quase você não vê O cara correu aqui e já perdi o cara, no escuro, ó Olha ele aqui Vou matar ele na pistolinha, galera Aí Batei na pistolinha Saquear aqui, né Saquear aí o máximo que a gente puder aí, pegar bala Tem mais aqui Matar ele na faquinha Eita, caraca, deu um soco no cara Que show Caraca, mostrou ele quebrando, tá igual o Sherlock Holmes Mostrou ele batendo no lugar certinho, quebrando Que massa Por enquanto ele tá atirando em mim, eu sei o que é aqui, tá escondido lá embaixo lá ele Ah, atirou A mim que abaixou na hora Isso é tudo A mim acertou, mas acertei logo na primeira Tem um monte de coisa aqui, cara Não sei se a gente tá longe, se a gente tá perto Deixa eu ver no mapa aqui Não, a gente tá longe Deixa eu vir até aqui, essa estrela aqui Cara, o mapa é gigante, galera Tem coisa pra você procurar aí Opa, alguém me viu Ainda não consegui, galera Matar dois com uma bala só Tem mais um, né, ele correndo aí Muito show essa bala viajando, assim, toda vez que você atira Bom, acho que agora eu dei uma limpada Dei uma limpada não Tem mais alguém aí Não apareceu aqui não Ah, apareceu ali, ele correndo ali Não há mais nada para encontrar Tá de olho Que pode aparecer alguém aqui do nada Para atirar em mim aqui Filha da mãe Filha da mãe Destruir o caminhão Você ganha XP, galera E cadê a mãe Vamos fugir que o aço está comendo, vamos correr. Vamos recuperar um pouco aqui agora. Vamos lá. 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 caramba o cara tá atirando aqui de cima só vi a bala passar por mim é muito tem muito caro opa granada pegou em mim ainda opa de novo aqui em cima eu tinha matado ele antes sacanagem não apareceu querendo os ossos só naquela janelinha ele matou uns quatro três a quatro já a fila lá é para poder apagar a e a lanter nona lhe e mais nada aqui 1 um a menos bom agora a gente tem que ir não tem lugar pra gente entrar aqui né vou por aqui por fora que eles estão guardando a gente lá só na escolta a gente acha uma arma que uma coisa que não é tudo limpo destruir o caminhão que da xp galera se estiverem jogando aí façam isso destrói os caminhão que vocês puderem aumentar o xp opa mais bala aí munições né carregou bem vamos ver se a gente consegue matar um pouco agora tem mais um consegui matar um com a explosão caraca bala nossa ficou raspando maluco mas matou ainda mais um pouquinho a bola tinha passado direto mais um saco tem um caminhão pedido por aqui tá no mapa aí parece que não dá pra destruir esse não não ah dá destrói esse caminho aqui que é de gancho xp vamos ver vamos ver o que a gente pode fazer aqui vai ter outra estrela aqui galera vamos manter essa estrela aí pra poder ver o que que vai acontecer depois que a gente apagar essa estrela aí apagar o que vai acontecer vai ter uma lanterna aí caraca é um anti aéreo cara vamos ver ela explodir agora é nossa nave pode pode vir objetivo atualizado carregamento misterioso vamos ver vamos ver se tem alguma coisa aqui opa está brilhando ali ae carregando mal um bocadinho saquear aqui os marmanjos dano isso aqui é rifle é cara trocar em a velocidade é um pouquinho de recarga mas alcance melhorado dano melhorado vou arriscar né vou tentar mais nada eles estão aqui embaixo estou dando no mapa ali mas estão aqui embaixo caraca maluco nossa ele foi mexer na no motor que eu mexi lá se explodiu na cara dele que doideira velho que doideira velho tanques eles não querem arriscar mas a gente consegue destruir alguns tanques né galera antes de fazer a missão completa toda ainda tem outra estrela ai ainda tem outra estrela ai deixa eu ver no mapa aqui opa tem aqui o que que é isso destruiu o tanque já estamos perto aqui vamos lá a gente consegue né destruir a gente tem que encostar nele se ele ver a gente para ver se a gente consegue botar aquela bomba vem um cara ali ele voltou se ele vai passar aqui vou encostar nele se eu consigo botar a bomba nele vamos lá não vou pegar o chiato caraca me atropelou não da não vou ter que fazer ele parar para poder fazer para a gente poder fazer botar a bomba lá botar a bomba nele a gente tem que fazer ele parar primeiro então vou trocar ali Vamos botar essa daqui No meio do caminho Já vim aqui, então vamos botar aqui Você vai passar por cima Aí A mina terrestre deu certo Mas é aquele que está ali se inspirando a gente Eu vou passar por cima Vou para a granada, granada, corre Corre maluco Aqui que eu tinha mexido aqui Nessa motor aqui Quando ele mexer explodindo na cara dele Isso será muito útil Mano, isso é muito duro Isso é muito show Só quebra osso Eu acho que peguei algo útil Eu vou passar por cima 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 Matamos logo a Renca, logo! O mato aqui é onde ele tem que ir, galera, agora. Aqui é o quê? Mais um tanque. Ele tá longe, né? Vamos aqui que tá mais perto. O que dá pra gente por aqui? Não sei, né? Vamos tentar por aqui. Vai que dá certo, né? Vamos lá. Vamos lá. Isso é tudo Só o oficial que a gente tem que matar aqui, será? Invadir o arsenal O arsenal aqui por dentro Você quer achar o arsenal aqui, ele pode poder destruir, provavelmente É aqui embaixo Só aparece quando a gente está aqui dentro, galera Tem uma olga para ir descer aqui Aqui Quem diria, o natal já chegou Caraca, um dano? O que é isso? Caraca, tem um dano enorme, maluco Carregar aqui também, arsenal mesmo A gente pode pegar aqui para usar, né? Kit médico Preto munição Cai o dano Ação de bomba Aí fica no lugar de quê? Deixa eu ver Fica no lugar da metralhadora A metralhadora não dá, né, galera? A metralhadora não dá, né, galera? Saquear aqui também Saquear aqui também Mais nada aqui Completamos aí essa parte de poder Né, de Saquear aqui o arsenal, né, galera? Essa parte aí já foi cumprida Então Eu vou fazer o seguinte, galera Pedi a vocês para deixar um likezinho maroto aí Se inscrever no canal Que ajuda muito, muito mesmo a gente aí Nosso trabalho E vou deixar um abraço para vocês aí, galera E fui E volto daqui Para o próximo vídeo aí Para vocês aí Curtirem mais um pouco aí de Sniper Elite 4 aí Espero que vocês estejam gostando aí Fui, galera Tchau